Pou! Mais um vídeo pessoal, portanto, saludações Neto e Bate, hoje temos aí mais um Lama-Rama a acontecer e podemos ganhar então recompensas tanto no Fortnite como no Rocket League. Portanto, os jogos estão juntos, não é? Para mais um Lama-Rama e neste evento que vai começar então dia 25 de Março de 2021, às 13h BRT, a 9 de Abril de 2021, às 17h BRT, e portanto vamos ter aí duas, quase três semanas, não é? Portanto, deste evento, portanto, tempo suficiente. Vamos ter então que concluir desafios no Rocket League para ganhar recompensas tanto no Rocket League quanto no Fortnite e além disso assistiram então ao show do aclamado DJ produtor Cascade, a atração principal da temporada 2 do Rocket League na festa royal do Fortnite em 26 de Março, às 21h BRT, ou meia-noite do dia 27 de Março em Portugal. Depois temos outros horários, já falei, basta adicionar 3 horas ao horário do Brasil e temos então o horário para Portugal. Rocket League, Lama-Rama, vamos então ver pessoal, vamos então ver. Muito fixe, muito fixe. Portanto, temos aqui então este trailerzinho, temos aqui os desafios e recompensas, ok? Desafios e recompensas, portanto, todos os desafios podem ser concluídos no Rocket League, além das recompensas que estão a chegar ao Rocket League ou ao Fortnite. Todos os desafios estarão disponíveis a 25 de Março, às 13h BRT, ou seja, 5h Portugal, e terminarão a 9 de Abril, às 17h, 18h, 19h, às 19h de Portugal, portanto, ou às 5h de Brasil. Portanto, basicamente vamos ganhar o quê? Desafio 1, do além. Portanto, descrição, jogue 3 partidas online, recompensa no Fortnite, spray a bola de combate, recompensa no Rocket League, adorna o DJ Allen. Desafio 2, mais sinos de lhama. Descrição, faça um total de 500 pontos em partidas online, recompensa no Fortnite, tela de carregamento de lhama-rama, e recompensa no Rocket League, hino do jogador, sino de lhama. Desafio 3, além do além. Descrição, faça 5 gols, assistências ou defesas em partidas online, recompensa no Fortnite, será a música do lobby todos na pista, e recompensa no Rocket League, adesivo octane, DJ Allen. Desafio 4, guarda-chuva-royal, faça 5 limpas e centros em partidas online, recompensa no Fortnite, envelopamento acelerando. Recompensa no Rocket League, rodas, será... Guarda-chuva-royal? Ok. E temos o desafio 5, extra, extraordinário. Descrição, joga uma partida online da lista de jogo de um dos modos extra, e recompensa no Fortnite, será acessório para as costas bola turbinada, e no Rocket League, será título do jogador extra, extraordinário. Desafio 6, só a vitória importa, portanto, recompensa apenas no Rocket League. Descrição, vença 10 partidas online, repetitível. Ok, e cada vez que fizesse isso no Rocket League, vais ter uma recompensa de 20 mil de XP. Portanto, nada melhor que isto, para que tu upares o teu passo de batalha. Assista ainda ao show, portanto, já tenho um vídeo sobre isto, criei os conteúdos, não deixem de ler, portanto, conto aos direitos auditoriais, tenham atenção, há tweets principalmente, e entra em ação com um octanadinho. Em breve, você pode adicionar o mínimo modelo de um dos carros originais do Rocket League, no seu vestiário do Fortnite, a partir de 25 de Março, às 21h, BRT, ou à meia-noite de Portugal, do dia 26, o gesto móvel octaninho, ai, mas isto é tão difícil de dizer, estará disponível na loja de itens do Fortnite, salte o ónibus de batalha e entre neste Beetle Car personalizado. Basicamente, é aquele emoto que havia com o jeep do guarda-roco do Masterchef, só que agora é um carro, e basicamente eles sentam-se em cima dele. Portanto, é muito fixe e basicamente é isto. Portanto, temos aí a Season 3 do Rocket League, e temos aí, então, eventos no Fortnite, porque o Fortnite comprou o Rocket League, e comprou também o Fall Guys. Vamos ter, então, aí também, brevemente, cenas com o Fall Guys, mas, de momento, temos aí a nova temporada 3 do Rocket League, e as coisas vão enquecer, portanto, gentlemen, start your engines. Oh, como eu queria dizer, isto é do Daytona USA, grande jogo, grande jogo, eu não sei o que é exatamente um grande jogo. Mas, pronto, aqui são os motores, e a partir do dia 25 de Março vamos ter aí desafios, que durante 3 semanas vão trazer enormes quantidades de jogadores e novos jogadores ao jogo que agora é The Epic Games, e se tornou free, se tornou free, nas consoles e no PC, Rocket League. Não sei, vocês gostam do Rocket League? Fica bem, joguem muito, e não se esqueçam de proteger-se a vocês e aos vossos. Eu sou o NerdFab, partilhe, comente e subscreve o canal, se ainda não for inscrito, segue-me nas redes sociais, e vemos-nos, então, no próximo vídeo. Fica bem. Au-hu! Arrasa!